Márcio Costa De repente ela consegue falar, prepara aquele chá que um dia fiz pra você Ô mulher daquele acabou, não sei o que fazer, acho que vou inventar Peguei o capim e a canela, fiz uma mistura e dei o chá pra ela Peguei o capim e a canela, fiz uma mistura e dei o chá pra ela E só capim e canela, só capim e canela, eu preparei o chá, só pra cura ela Só capim e canela, só capim e canela, ela vai melhorar só que o capim e canela Só capim e canela, só capim e canela, eu preparei o chá, só pra cura ela Só capim e canela, só capim e canela, ela vai melhorar só que o capim e canela Cheguei em casa, a mulher tava deitada Eu perguntei, oh mulher que você tem Tava batida, não aguentava nem falar Fiquei perdido e nem remédio tem De repente ela conseguiu falar Prepara aquele chá que um dia fiz pra você Ô mulher daquele acabou Não sei o que fazer, acho que vou inventar Peguei o capim e a canela Fiz uma mistura e dei o chá pra ela Peguei o capim e a canela Fiz uma mistura e dei o chá pra ela Só com a picanela, só com a picanela Eu preparei o chá só pra curar ela Só com a picanela, só com a picanela Ela vai melhorar só com a picanela Só com a picanela, só com a picanela Eu preparei o chá só pra curar ela Só com a picanela, só com a picanela Ela vai melhorar só com a picanela Balança o bumbum minha amiga, Márcio Costa, mais uma vez Essa menina quando passa para fundo, Faz levantar de fundo, até velho passa mal Seu rebolado enlouquece todo mundo, E num segundo ela me deixa legal Essa menina é muito misteriosa, O seu mistério eu tô querendo desvendar Quando ela passa faz espremecer o mundo, E num segundo faço ela rebolar Balança o bumbum, pode balançar, Com a mão na cintura, requebrando sem parar Balança o bumbum, pode balançar, Remexendo o corpo todo, sua engana sem parar Balança o bumbum, pode balançar, Com a mão na cintura, requebrando sem parar Balança o bumbum, pode balançar, Remexendo o corpo todo, sua engana sem parar Essa menina quando passa para tudo Faz levantar de fundo até velho passar mal Seu rebolado enlouquece todo mundo E no segundo ela me deixa legal Essa menina é muito misteriosa O seu mistério eu tô querendo desvendar Quando ela passa faz estremecer o mundo E no segundo faço ela rebolar Balançar o bumbum, pode balançar Com a mão na cintura requebrando sem parar Balançar o bumbum, pode balançar Remexendo o corpo todo o swingando sem parar Balançar o bumbum, pode balançar Com a mão na cintura requebrando sem parar Balançar o bumbum, pode balançar Remexendo o corpo todo o swingando sem parar Balançar o bumbum, pode balançar Com a mão na cintura requebrando sem parar Balançar o bumbum, pode balançar Remexendo o corpo todo o swingando sem parar A CIDADE NO BRASIL Essa é pra tocar no seu coração Pode se apaixonar Eu não quero mais te ver na minha frente Eu não quero mais te ver perto de mim A saudade machucou meu coração Eu te esperando aqui na solidão Feito um bobo Não sabia que estava com alguém E eu perdendo tempo sem ninguém Te esperando Me fez de bobo e o outro me trocou Sei que você não vai encontrar outro amor Igual ao meu Seja feliz com esse cara Eu não fui nada na sua vida Peço pra Deus felicidades E com esse cara não faça o que fez por mim Seja feliz com esse cara Eu não fui nada na sua vida Peço pra Deus felicidades E com esse cara não faça o que fez por mim Essa é pra machucar Eu não quero mais te ver na minha frente Eu não quero mais te ver perto de mim A saudade machucou meu coração Seja feliz com esse cara Seja feliz com esse cara Eu não fui nada na sua vida Peço pra Deus felicidades Peço pra Deus felicidades E com esse cara não faça o que fez por mim Eu não quero mais te ver Márcio Costa O canhotinho do borró Toda vez que eu venho aqui Na sua casa Você diz que tá cansada E não quer saber de nada Então eu fico sem jeito Com uma dor dentro do peito Sofrendo sem você Já que você não me ama Tô de volta em nossa cama Vou tentar te esquecer Um dia você vai amar como eu te amei Você vai chorar como eu chorei Você vai gostar de alguém Como um dia eu gostei de você Um dia você vai amar como eu te amei Você vai chorar como eu chorei Você vai gostar de alguém Um dia eu gostei de você Toda vez que eu venho aqui Na sua casa Você diz que tá cansada E não quer saber de nada Então eu fico sem jeito Com uma dor dentro do peito Com uma dor dentro do peito Sofrendo sem você Já que você não me ama Tô de volta em nossa cama Vou tentar te esquecer Um dia você vai amar como eu te amei Você vai chorar como eu chorei Você vai gostar de alguém Como um dia eu gostei de você Um dia você vai amar como eu te amei Você vai chorar como eu chorei Você vai gostar de alguém Como um dia eu gostei de você Um dia você vai amar como eu te amei Você vai chorar como eu chorei Você vai gostar de alguém Como um dia eu gostei de você Um dia você vai amar como eu te amei Você vai chorar como eu chorei Você vai gostar de alguém Como um dia eu gostei de você Eu fui no forró e pedi logo uma cerveja E junto à mesa tinha uma mulher dançando Fiquei sem jeito e com vontade de chamar Ela pra dançar o clima foi só aumentando Eu fui no forró e pedi logo uma cerveja E junto à mesa tinha uma mulher dançando Fiquei sem jeito e com vontade de chamar Ela pra dançar o clima foi só aumentando Ela me olhava e eu também olhava Ela com vontade de chamar Ela pra dançar Fiquei com medo dela não me aceitar Mas ela me aceitou e ficamos só no rela rela Fiquei com medo dela não me aceitou Mas ela me aceitou e ficamos só no rela rela Só no rela rela Só no rela rela Negra dançava demais Ficamos só no rela rela Só no rela rela Só no rela rela Deixemos um pouquinho pra mais tarde na casa dela Só não rela, rela, só não rela, rela Negra dançava demais, fica amor Só não rela, rela, só não rela, rela Só não rela, rela Deixemos um pouquinho pra mais tarde na casa dela Ao vivo Segura meu amigo Shows League 76175914 Eu fui no forró e pedi logo uma cerveja E junto à mesa tinha uma mulher dançando Fiquei sem jeito com vontade de chamar Ela pra dançar o tema foi só aumentando Eu fui no forró e pedi logo uma cerveja E junto à mesa tinha uma mulher dançando Fiquei sem jeito com vontade de chamar Ela pra dançar o tema foi só aumentando Ela me olhava, eu também olhava Ela com vontade de chamar Ela pra dançar Ela me olhava, eu também olhava Ela com vontade de chamar Ela pra dançar Fiquei com medo dela não me aceitar, mas ela me aceitou e ficamos só no rela rela Fiquei com medo dela não me aceitar, mas ela me aceitou e ficamos só no rela rela Só no rela rela, só no rela rela, nega dançava demais, ficamos só no rela rela Só no rela rela, só no rela rela, deixamos um pouco pra mais tarde na casa dela Só no rela rela, só no rela rela, nega dançava demais, ficamos só no rela rela Só no rela rela, só no rela rela, deixamos um pouco pra mais tarde na casa dela Arroz, pode copiar, pode copiar Arroz, pode copiar Pode balançar, pode balançar Márcio Costa, ao vivo Dá pra na boninha Só você pode me fazer feliz Só você pode fazer o que quiser Venha logo e suba em cima de mim Não fique esperando, deixa eu te fazer mulher Só você pode me fazer feliz Só você pode fazer o que quiser Venha logo e suba em cima de mim Não fique esperando, deixa eu te fazer mulher Menina linda, você é o meu tesão Abalou meu coração, me deixou agitado Tô fascinado, doido pra pegar você Aí você vai ver o que é um cara retado Menina linda, você é o meu tesão Abalou meu coração, me deixou agitado Tô fascinado, doido pra pegar você Aí você vai ver o que é um cara Eu vou dar tapa na bundinha Eu vou dar tapa na bundinha E você pode gritar Me bate mais pra mim Eu vou dar tapa na bundinha Aí você pode gritar Me bate mais pra mim Só você pode me fazer feliz Só você pode fazer o que quiser Venha logo e suba em cima de mim Não fique esperando, deixa eu te fazer mulher Só você pode me fazer feliz Só você pode fazer o que quiser Venha logo e suba em cima de mim Não fique esperando, deixa eu te fazer mulher Menina linda, você é o meu tesão Abalou meu coração, me deixou agitado Tô fascinado, doido pra pegar você Aí você vai ver o que é um cara danado Menina linda, você é o meu tesão Abalou meu coração, me deixou agitado Tô fascinado, doido pra pegar você Aí você vai ver o que é um cara danado Eu vou dar tapa na bundinha Eu vou dar tapa na bundinha E você pode gritar Me bate mais pra mim Eu vou dar tapa na bundinha Eu vou dar tapa na bundinha E você pode gritar Me bate mais pra mim Eu vou dar tapa na bundinha E você pode gritar Me bate mais pra mim Pode copiar, pode copiar Ao vivo Segura meu amigo É meu padrão, Miguel Becerra Essa vai pra ti, meu padrão Márcio Costa O canhotinho do forró Por que você finge que não me percebe Quando passo lá por sua rua Você corre e se esconde de mim Por que que você não enfrenta a verdade Pois quem teme a realidade Joga fora as chances que tem Você é o sonho que tenho na vida O caminho dos meus descaminhos A esperança que nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Tem a terra ao meio do caminho E eu irei de encontro a você Você tem que vir encostar no meu peito Pra entender que não há preconceito Entre o homem e sua mulher Então Nossas vidas serão como antes Sem distância pra sentir saudade Te darei todo o amor que quiser Você É o sonho que tenho na vida O caminho dos meus descaminhos A esperança que nunca perdi Você Não precisa entregar os pontinhos Tem a terra ao meio do caminho E eu irei de encontro a você Você É o sonho que tenho na vida O caminho dos meus descaminhos O caminho dos meus descaminhos A esperança que nunca perdi Você Não precisa entregar os pontinhos Tem a terra ao meio do caminho E eu irei de encontro a você E eu irei de encontro a você A esperança que eu te conheço O caminho dos meus descaminhos A esperança que nunca perdi E eu irei de encontro a você A esperança que nunca perdi Que eu te conheço E eu irei de encontro a você Alô, Chiquinho Camelô, toca tudo, meu padrão, Márcio Costa, chegou! Ela terminou comigo, o que é que eu faço agora? Enxergar e chora, enxergar e chora Ela terminou comigo, o que é que eu faço agora? Enxergar e chora, enxergar e chora Ela disse que ia embora e eu não acreditei Ela me deu seu perdão, toda vez eu aprontei Não mereço outra chance, disso eu tenho certeza Garçom, deixa eu chorar, me dá mais uma cerveja Ela terminou comigo, o que é que eu faço agora? Enxergar e chora, enxergar e chora Ela terminou comigo, o que é que eu faço agora? Enxergar e chora, enxergar e chora Ela terminou comigo, o que é que eu faço agora? Enxergar e chora, enxergar e chora Ela me deu tanto amor, e eu só judiei dela Ela falava em adeus, eu ria da cara dela E eu sou tranqueira, já ouvi gente dizer Com mim assim como eu, tem mais é que se fui eu Eu não lhe dei amor, tem mais é que sofrer Ela terminou comigo, o que é que eu faço agora? Enxergar e chora, enxergar e chora Ela terminou comigo, o que é que eu faço agora? Enxergar e chora, enxergar e chora Ela me deu tanto amor, e eu só judiei dela Ela falava em adeus, eu ria da cara dela E eu sou tranqueira, já ouvi gente dizer Com mim assim como eu, tem mais é que se fui eu Eu não lhe dei amor, tem mais é que sofrer Ela terminou comigo, o que é que eu faço agora? Enxergar e chora, enxergar e chora Ela terminou comigo, o que é que eu faço agora? Enxergar e chora, enxergar e chora Ela terminou comigo, o que é que eu faço agora? Enxergar e chora, enxergar e chora Ela terminou comigo, o que é que eu faço agora? Enxergar e chora, enxergar e chora Música Ei Jerô, da Rádio Heliópolis, segura que é sua meu padrão Márcio Costa, o canhotinho do forró Amor, você foi embora e me avisou Me diga o que te fiz para se mandar Será que está só brincando com meus sentimentos Será que já esqueceu de quem tanto te amou Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltar, vou estar te esperando Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama, que a gente se gosta Que a gente se curte, que a gente se beija Que a gente se adora, que a gente se toca Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se gosta Que a gente se curte, que a gente se beija Que a gente se adora, que a gente se toca Quando é hora de amar Amor, você foi embora e me avisou Me diga o que te fiz para se mandar Será que está só brincando com meus sentimentos Será que já esqueceu de quem tanto te amou Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltar, vou estar te esperando Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama, que a gente se gosta Que a gente se curte, que a gente se beija Que a gente se adora, que a gente se toca Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se gosta Que a gente se curte, que a gente se beija Que a gente se adora, que a gente se toca Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se gosta, que a gente se curte, que a gente se beija, que a gente se adora, que a gente se toca, quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se gosta, que a gente se curte, que a gente se beija, que a gente se adora, que a gente se toca, quando é hora de amar Hoje o bicho vai pegar, hoje o bambu vai tremer Não tem hora pra voltar, o caldeirão vai ferver Dá aquele abraço ao Fábio e Valtinho da Tinha Atrás de um rabo de saia, vou até no fim do mundo Onde tiver uma cantaia, lá vai tá o vagabundo Gosto mesmo da zoeira, fazer levantar poeira Se tem mulher eu vou fundo Hoje o bicho vai pegar, hoje o bambu vai tremer Não tem hora pra voltar, o caldeirão vai ferver Hoje o bicho vai pegar, hoje o bambu vai tremer Não tem hora pra voltar, o caldeirão vai ferver De segunda a segunda, cada dia é uma farra Enche o carro de mulher, deixa que eu segure a barra Eu gosto da brincadeira, nunca fico de bobeira Numa fanfá Saí com uma morena, que eu tremo em do avião Conheci uma lorinha, balançou meu coração Pra mim mulher é mulher, eu chamo no camamé Põe fogo no caldeirão Hoje o bicho vai pegar, hoje o bambu vai tremer Não tem hora pra voltar, o caldeirão vai tremer Hoje o bicho vai pegar, hoje o bambu vai tremer Não tem hora pra voltar, o caldeirão vai tremer Hoje o bicho vai pegar, hoje o bambu vai tremer Não tem hora pra voltar, o caldeirão vai tremer Hoje o bicho vai pegar, hoje o bambu vai tremer Não tem hora pra voltar, o caldeirão vai tremer Márcio Costa, o canhotinho do forró Eu fui num baile a fim de dançar forró Não tinha mulher e acabei dançando só Eu fui num baile a fim de dançar forró Não tinha mulher e acabei dançando só Acabei dançando só, acabei dançando só Lá não tinha mulher e eu fiquei dançando só Acabei dançando só, acabei dançando só Lá não tinha mulher e eu fiquei dançando só Eu quero beber, traga cerveja pra mim Traga o que tiver, se não eu digo assim Eu quero beber, traga cerveja pra mim Traga o que tiver, se não eu digo assim Se não tem cerveja, dá álcool pra mim Dá álcool pra mim, dá álcool pra mim Eu quero beber, dá álcool pra mim Entenda bem, hein? Não confunda não Dá álcool pra mim Eu fui num baile a fim de dançar forró Não tinha mulher e acabei dançando só Eu fui num baile a fim de dançar forró Não tinha mulher e acabei dançando só Acabei dançando só, acabei dançando só Lá não tinha mulher e eu fiquei dançando só Eu quero beber, traga cerveja pra mim Traga o que tiver, se não eu digo assim Se não tem cerveja, dá álcool pra mim Dá álcool pra mim, dá álcool pra mim Eu quero beber, dá álcool pra mim Dá álcool pra mim, dá álcool pra mim Eu quero beber, dá álcool pra mim Dá álcool pra mim, dá álcool pra mim Eu quero beber, dá álcool pra mim Ei galera massa, balançando com Márcio Costa ao vivo Segura, Alex Santos Só fala naquilo, hein? Estou amando uma mulher Que só fala naquilo Estou amando uma mulher Que só fala naquilo Ela só fala naquilo, só fala naquilo, só fala naquilo Ela é muito bonita Ela é gostazona Ela é muito bonita Ela é gostazona Mas só fala naquilo, só fala naquilo, só fala naquilo Ela só fala naquilo, só fala naquilo, só fala naquilo Só gosta de mulher e só fala naquilo É isso aí, terceiro produções Márcio Costa, o canhotinho do forró Estou amando uma mulher, que só fala naquilo Ela só fala naquilo, só fala naquilo, só fala naquilo Ela só fala naquilo, só fala naquilo, só fala naquilo Ela é muito bonita, ela é gostosona Ela só fala naquilo, só fala naquilo, só fala naquilo É, tem que só falar naquilo Márcio Costa, ao vivo Alô, Rosana Produções, aquele abraço de Márcio Costa Essa galera dançando aí, ao vivo com Márcio Costa Segura, vai ganhar o CD, que dança melhor, hein? Não aguento mais, a chuva que cai, não me deixa ir O rio transbordou, meu bem não voltou, eu fiquei aqui Se a chuva passar, e ela não voltar, morro de agonia Igual aos temporais, briga de casais, acontece todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar, e até virar mania Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez Que ela vai embora, depois de algumas horas Ela vai voltar, eu sei, como dois mais um, são três Não vou te buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama Márcio Costa, o canhodinho do forró Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez Que ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez Que ela vai embora, depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar, eu sei, como dois mais um, são três Não vou te buscar, sei, não é a primeira vez Não vou te buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama Bate um abraço ao meu grande empresário, Alexandro Segura meu patrão Essa vai pra todos os manguaceiros Aqueles cabra que bebe cachaça e esquece o caminho de casa Segura meu filho O convidado pra cantar numa boate Tava toda a sociedade botando pra valer O meu forró tava ditando a galera E veio uma donzela que queria aparecer Uma galega vestida de calçadinhos Querendo testar meu ninho, pensando que o velho abria Mas eu não abro na balada nem por tem Vai aí o seu balanço, que eu invento a melodia E começou a poleragem E começou a putaria Põe Red Bull no meu whisky Vou mostrar pra essa galega como a noite vira dia E começou a poleragem E começou a putaria Põe Red Bull no meu whisky Vou mostrar pra essa galega como a noite vira dia E começou a poleragem E começou a putaria Põe Red Bull no meu whisky E vou mostrar pra essa galega como a noite vira dia E começou a folelagem, e começou a baixaria Põe Red Bull no meu uísque E vou mostrar pra essa galega como a noite vira dia Arrocha! Mas se gosta, o canhotinho do farró Segura meu patrão! Alexandra! Fui convidado pra cantar numa boate Tava toda a sociedade e botando pra valer O meu forró tava agitando a galera E veio uma doce lá que queria aparecer Uma galega metida de calçadinhos Querendo testar meu nível pensando que eu melhor abria Mas eu não abro na balada e nem por tempo Ai aí com seu balanço que eu invento a melodia E começou a folelagem, e começou a putaria Põe Red Bull no meu uísque E vou mostrar pra essa galega como a noite vira dia E começou a folelagem, e começou a baixaria Põe Red Bull no meu uísque E vou mostrar pra essa galega como a noite vira dia E começou a folelagem, e começou a baixaria Põe Red Bull no meu uísque E vou mostrar pra essa galega como a noite vira dia A rocha É ao vivo, rapaz, é tudo ao vivo Operam o som, Rafael A rocha Mácio Costa Mácio Costa O canhotinho do forró Preciso Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso que você me fale O que aconteceu Você não era assim, meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo O que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer E tem que aceitar E tem que aceitar Você não era assim, meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo O que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Arronche Especialmente aos corações apaixonados Márcio Costa Márcio Costa O canhotinho do forró Ao vivo O que será que eu preciso fazer Pra você entender Que eu te amo O que será que precisa acontecer Pra você entender Que eu te amo Mandei presentes Mandei presentes com declarações de amor Mas nada adiantou O que fazer Eu faço tudo pra chamar sua atenção Você esnova Minha louca paixão Só por prazer Pisa Pisa nesse cara que te ama Pisa nesse cara que te adora Pisa, faz de mim o que quiser Humilha 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 Que só quer te dar carinho Que vive tão carente E tão sozinho Humilha O homem Que mais te quer Essa é federal É pra se apaixonar O que será que eu preciso fazer, pra você entender, que eu te amo? O que será que precisa acontecer, pra você entender, que eu te amo? Mandei presentes com declaração de amor, mas nada adiantou O que fazer? Eu faço tudo pra chamar sua atenção Você esloba minha louca paixão, só por prazer Pisa, pisa nesse cara que te ama Pisa nesse cara que te adora Pisa, faz de mim o que quiser Humilha, humilha que só quer te dar carinho E vive tão carente, tão sozinho Humilha um homem que mais te quer Pisa, pisa nesse cara que te ama Pisa nesse cara que te adora Pisa, faz de mim o que quiser Humilha, humilha quem só quer te dar carinho Quem vive tão carente, tão sozinho Humilha um homem que mais te quer Arrocha, coração apaixonado Humilha um homem que mais te quer Humilha um homem que mais te quer É a festa do Passa Mão Vamos levar essa galera ao delírio E com firmeza todo mundo da guitarra Mas se o Costa é coisa boa É mesmo uma coisa louca Na festa do Passa Mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Vem! Passa Mão Passa Mão Passe a mão, minha linda Márcio Costa O canhotinho do forró É coisa boa Márcio Costa Márcio Costa É mesmo uma coisa louca Márcio Costa é coisa boa É mesmo uma coisa louca Na festa do Passa Mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Na festa do Passa Mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Venha com seu saci ou então no pererê Venha com seu saci ou então no pererê De norte a sul, de leste a oeste Todo mundo mexe, todo mundo mexe De norte a sul, de leste a oeste Todo mundo mexe, todo mundo mexe Mas se o Costa é coisa boa É mesmo uma coisa louca Mas se o Costa é coisa boa É mesmo uma coisa louca Na festa do passe a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Na festa do passe a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Cola mais no pega, cola mais no pega Passe a mão e escorrega É a festa do Márcio Costa Pra todos vocês Grava tudo, Areia Lima Não vou negar, minha linda, pra você, viu? Vou falar a verdade. Márcio Costa, o canhotinho do forró. Eu não vou negar, eu não vou negar, não vou negar nada pra você, amor, 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 amor. Não vou negar nada pra você, amor, 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 não vou negar nada pra você. Você pode vir que eu te dou amor, eu te dou todo o prazer. Esse seu sorriso é o que me faz viver, é a razão do meu viver. Eu quero sentir o seu calor, pertinho, juntinho ao meu. E com você fazer amor, amor gostoso com você, amor, 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 amor. Amor gostoso com você, amor, 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 amor gostoso com você. Eu não vou negar, eu não vou negar, não vou negar nada pra você. Eu não vou negar, eu não vou negar, não vou negar nada pra você. Ei paixão, é com Marcio Costa ao vivo Eu não vou negar, eu não vou negar Não vou negar nada pra você Eu não vou negar, eu não vou negar Não vou negar nada pra você Eu não vou negar, eu não vou negar Não vou negar nada pra você, amor, 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 amor Não vou negar nada pra você, amor, 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 amor Não vou negar nada pra você, você pode vir que eu te dou amor Eu te dou todo prazer, esse seu sorriso é o que me faz viver É razão do meu viver, eu quero sentir o seu calor Pertinho, juntinho ao meu, e com você fazer amor, amor gostoso com você Amor, 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 amor gostoso com você Amor, 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 amor gostoso com você Eu não vou negar, eu não vou negar, não vou negar nada pra você Eu não vou negar, eu não vou negar, não vou negar nada pra você Não vou negar, minha linda Ao vivo, Márcio Costa O Cranhotinho do Forró Ei, minha mãe, não vou parar de beber não, viu Eu vou beber até uma só hora Márcio Costa, o Cranhotinho do Forró A minha mãe pediu pra eu parar de beber Eu não vou parar, eu não vou parar Não vou parar, porque ela também bebe Não vou parar, não, não, não vou parar A minha mãe pediu pra eu parar de beber Eu não vou parar, eu não vou parar Não vou parar, porque ela também bebe Não vou parar, não, não, não vou parar Se ela bebe água, eu bebo pinga Se ela toma café, bebo quentão Se ela toma chá, bebo uísque Ela quer que eu não beba, mas eu não vou parar, não Se ela toma suco, bebo cerveja Se faz suco de limão, faço com pinga Ela quer que eu não beba, mas ela também bebe Não importa o que seja Ela também bebe A minha mãe pediu pra eu parar de beber Eu não vou parar, eu não vou parar Não vou parar, porque ela também bebe Não vou parar, não, não, não vou parar Ei, sucesso! Márcio Costa pra todo o Brasil! Não vou parar de beber não, viu? A minha mãe pediu pra eu parar de beber Eu não vou parar, eu não vou parar Não vou parar, porque ela também bebe Não vou parar, não, não, não vou parar Se ela bebe água, eu bebo pinga Se ela toma café, bebo quentão Se ela toma chá, bebo uísque Ela quer que eu não beba, mas eu não vou parar, não Se ela toma suco, bebo cerveja Se faz suco de limão, faço com pinga Ela quer que eu não beba, mas ela também bebe Não importa o que seja Ela também bebe A minha mãe pediu pra eu parar de beber Eu não vou parar, eu não vou parar Não vou parar, porque ela também bebe Não vou parar, não, não, não vou parar A minha mãe pediu pra eu parar de beber Eu não vou parar, eu não vou parar Não vou parar, porque ela também bebe Não vou parar, não, não, não vou parar Não vou parar, não, viu? Andando na praça Vitei o mulherão Tremendo o avião Que baita mulher Quando percebi Já fui logo dona em cima Esqueci que essa menina Não gosta de andar a pé Já conhecia ela de outro lugar Quando cheguei nela de buscar Não ando, não Já conhecia ela de outro lugar Quando cheguei nela de buscar Não ando, não Não ando de busquinha Eu só ando de carrão Então eu vou comprar um caminhão Não ando de busquinha Eu só ando de carrão Então vamos passear De caminhão Não ando de busquinha Eu só ando de carrão Então eu vou comprar um caminhão Não ando de busquinha Eu só ando de carrão Então vamos passear De caminhão Márcio Costa O canhotinho do forró Andando na passa Delta E o mundo Que baita mulher Quando percebi Já fui logo dona em cima Esqueci que essa menina Não gosta de andar a pé Andando na passa Delta E o mundo Que precious Em gabinhão Que baita mulher Quando percebi Já fui logo dona em cima Esqueci que essa menina Não gosta de andar a pé Já conhecia ela de outro lugar Quando cheguei nela de buscar Não ando, não Já conhecia ela de outro lugar Quando cheguei nela de busca não ando não Não ando de fusquinha, só ando de carrão Então eu vou comprar um caminhão Não ando de fusquinha, só ando de carrão Então vamos passear de caminhão Não ando de fusquinha, só ando de carrão Então eu vou comprar um caminhão Não ando de fusquinha, só ando de carrão Então vamos passear de caminhão Não ando de fusquinha, só ando de carrão Então eu vou comprar um caminhão Não ando de fusquinha, só ando de carrão Então vamos passear de caminhão E aí